A formação acadêmica de universitários em todo o país ganha um reforço. O programa de extensão universitária vai contar com o dobro do orçamento liberado no ano passado. Serão 70 milhões de reais para a execução de 709 projetos e programas que foram selecionados. Para saber como esse recurso contribui para a execução de políticas públicas sociais do governo federal, eu converso com o secretário de Educação Superior do MEC, Luiz Cláudio Costa. Tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bem, Ana. Bom, a liberação de um recurso que foi o dobro do previsto para 2010 já anuncia aí uma expectativa de valorização mesmo desses projetos, desses programas de extensão que são apresentados ao MEC por meio dos universitários. Mas o que muda, amplia o volume de projetos a serem beneficiados ou a exigência na aplicação desses projetos? Na realidade, os dois. Nós melhoramos a qualidade porque os projetos estão de excelente qualidade, mas nós passamos do ano passado de 550 para em torno de 710, 709 projetos. Então, nós aumentamos os dois. Mas o volume de recursos aportados é muito maior do que o aumento dos projetos, porque pela qualidade, pela abrangência, nós estamos atingindo quase 2 milhões de pessoas nesse país serão beneficiadas, nas diversas políticas do governo. Então, isso é muito importante. A formação cidadã, excelência acadêmica das universidades com a formação cidadã. Além de você prestar serviço ao Brasil, a cada brasileiro e brasileira desse país em diferentes áreas de atuação, nós estamos formando também o nosso estudante, o nosso profissional, muito mais qualificado. Não somente com a sala de aula, mas também com a experiência prática e o conhecimento da realidade do Brasil. A questão dos temas pelos quais devem ser apresentados esses programas, esses temas são definidos anteriormente, são definidos com base em quê? Em participação de que órgãos? Ele tem que estar em profunda sintonia com a política do governo, evidentemente. O que o governo entende como prioritário é que nós precisamos transformar socialmente esse país. Então, nós temos diversos ministérios, órgãos do governo que participam conosco. Por exemplo, nós temos o Ministério da Pesca e Agricultura, Desenvolvimento Social, Ciência e Tecnologia, Cultura, o IPHAN. Diferentes, os órgãos que trabalham conosco, nós vemos as áreas prioritárias para as ações do governo e colocamos as nossas instituições de ensino superior, as nossas universidades, para trabalhar nessas áreas. Dentro desse contexto, o conhecimento, a quem serve a universidade? Evidentemente, ela tem que servir ao povo brasileiro. As pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. A extensão faz isso, dialoga com os diferentes saberes, com o que existe no nosso país, leva o conhecimento da universidade, traz também para dentro da universidade conhecimento que existe no nosso país e transforma a realidade e formam cidadãos comprometidos com a realidade que nós vivemos. Então, veja que é um trabalho muito bem articulado, uma ação do governo com participação daqueles, que serão, sem sombra de dúvidas, os líderes do futuro, que são os nossos jovens universitários. Bom, o número de projetos que são apresentados, que chegam até o programa para serem selecionados, é muito maior do que aqueles que são efetivamente selecionados. Onde que está a dificuldade desses projetos em serem aceitos? Há alguns critérios que ainda não são muito bem entendidos ou elaborados quando dá solicitação, quando dá apresentação desses programas? Na realidade, a dificuldade tem sido um bom problema. Sabe qual é? O ponto de costa é muito alto, que os projetos são de alta qualidade. Hoje, as instituições de ensino superior brasileiro, através dos seus pró-reitores de extensão, das suas áreas de extensão, têm trabalhado muito bem. Os professores estão cada vez mais conscientizados, os técnicos administrativos, que é preciso pegar o conhecimento que estão nas bibliotecas das universidades e levá-lo de uma forma adequada, disponibilizá-lo para a sociedade. Então, os projetos são de altíssima qualidade. A nossa dificuldade tem sido o alto nível desses projetos. Infelizmente, por isso que nós tomamos uma decisão de duplicar os recursos, porque os projetos eram tão bons que nós precisamos aportar mais recursos. Eu tenho convicção que o ano que vem nós vamos aportar mais ainda, para que possamos abranger mais pessoas. A gente fala sempre de projetos, de programas que devem atender a comunidade, mas dá para exemplificar algum programa de extensão, algum projeto que já esteja em execução e que as pessoas têm como perceber a importância dessa participação da universidade no meio em que ela lidera. Para as mais diversas áreas, nós temos projetos interessantíssimos, geração de emprego e renda, através de incubadora de base popular, da economia solidária. É fascinante você organizar diferentes setores que estavam completamente desorganizados e dar a ele condições de acesso à renda, ao emprego, à economia de base solidária. Veja que é uma nova proposta interessante que vai permitindo que a sociedade se organize. Na área da saúde, nós temos diversos projetos que têm alterado a saúde de regiões e municípios. Nós temos nas áreas agrárias a horta comunitária, a horta que você faz na sua própria casa, a horta urbana. Enfim, nós temos diversos projetos que são beneficiados no esporte, na cultura, na educação. Nós já percebemos em diversos municípios desse país, em diversas regiões desse país, que a universidade chega com seus projetos de extensão e faz uma alteração. E até mesmo, viu Renato, no entorno da própria universidade. Eu acho que a universidade precisa, e tem feito isso, aberta as suas portas. Ampliada a sua linha de atuação. Sem dúvida. Ela tem que fazer um trabalho interno, a universidade tem que sempre preocupar-se com a competência, com o mérito, com a excelência acadêmica, mas não é possível mais, no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que nós façamos uma universidade que só tem um comprometimento com a excelência acadêmica, que não são excludentes. Ela tem que se comprometer com a excelência acadêmica, com a relevância social e com a inserção social. E esses projetos permitem isso. A partir do momento em que esse projeto, esse programa é selecionado, qual que é o trâmite? Como que acontece o processo até que ele realmente entre em execução? A partir daí, nós otimizamos muito isso para que fique um fluxo muito mais razoável para os próprios estudantes, professores e servidores e para as instituições. Então, agora o resultado já foi oficializado, todos já sabem, eles organizam as suas equipes e no início do ano que vem o recurso está em caixa para que eles possam trabalhar. Então, agora, no início do ano que vem, eles já sabem disso, tanto é que o cronograma é a partir de 2012, esses 70 milhões estarão disponibilizados nas diferentes instituições para que ele possa ser utilizado nas diversas ações e programas desses projetos e programas. Esses programas têm um período diferenciado de execução? Sim. Como que o MEC controla isso? Isso é por meio da própria universidade ou há os ministérios que, por acaso, têm alguma participação nesses programas, também fazem esse monitoramento? Como é que é feito esse acompanhamento do programa? Tem o comitê gestor, que é evidente que acompanha isso, tanto o cronograma como as ações, como depois avalia os resultados, a prestação de contas. Então, é um programa gerido e todos os parceiros participam, desde a etapa do julgamento, evidentemente, até o acompanhamento e a finalização do projeto. Então, é muito bem gerido por esse comitê gestor, que acompanha minuciosamente o que acontece. Isso dá muita transparência a esse programa e permite também que nós possamos corrigir erros ou mesmo apontar para o futuro que precisa ser melhorado no programa. Só para a gente encerrar, dá para ter uma noção mais ou menos de quais são as universidades que hoje têm maior número de projetos, maior número de programas apresentados, aquelas que têm maior atuação, está muito desigual em relação à distribuição no país? Como é que está? Não, isso é muito interessante. Nós percebemos, quando a gente recebe os projetos, nós temos uma participação de todas as instituições, as universidades federais, os institutos federais, as instituições estaduais, as privadas, enfim. Nós temos, hoje, se percebe que as instituições de ensino superior, as universidades, estão altamente comprometidas com a atividade de extensão. Ela é feita com excelente qualidade e isso está se ampliando. Temos uma participação efetiva do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, que congrega todos os pró-reitores de extensão. Então, existe o diálogo social. Nós também fazemos diálogos com eles, para que nós possamos otimizar isso. Isso é muito bom, porque a extensão precisa ser difundida. Se nós observarmos a presença das universidades federais, dos institutos federais e das outras instituições nesse país, nós vamos ver que nós podemos fazer uma grande alteração social. E eu reitero, é levar o nosso jovem, nesse período de formação, para que ele conheça a realidade do nosso país e seja comprometida com ela quanto profissional. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista, Luiz Cláudio. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com o Luiz Cláudio Costa, que é secretário de Educação Superior do MEC, sobre a liberação de R$ 70 milhões para projetos de extensão universitária em todo o país para o ano de 2012. Bom, de mais de 1.500 propostas recebidas pelo Ministério, 709 projetos foram selecionados. Os projetos propõem ações voltadas à promoção de políticas públicas sociais. Se você quiser saber mais, www.mec.gov.br. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só, eu continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.